Caros torcedores do Cruzeiro Esporte Clube, preparem-se para uma notícia que vai fazer seu coração bater mais forte. Mas antes de revelar este incrível segredo, pedimos que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para não perder nenhum detalhe desta história que está prestes a revolucionar o mundo do futebol. Agora vamos direto ao ponto. Recentemente uma notícia abalou o universo esportivo. Mike Rocha, o renomado zagueiro atualmente vestindo as cores do Palmeiras, está no centro das atenções. Mas por que o Cruzeiro Esporte Clube está considerando fazer uma oferta por este talentoso atleta? Acreditem, isso é mais do que real. E não para por aí, meus amigos. O próprio presidente do nosso amado clube, o Fenômeno Ronaldo, está acompanhando de perto esta negociação. Sim, você ouviu direito, Ronaldo Fenômeno vê com bons olhos a possibilidade de trazer este jogador para o elenco do novo técnico do Cruzeiro, Zé Ricardo. E a surpresa não para por aí. Ronaldo não apenas considera a contratação. Ele está empolgado para a próxima janela de transferências. Imagine só. Mike Rocha vestindo novamente a camisa azul e branca do Cruzeiro. Isso é de tirar o fôlego de qualquer cruzeirense. E quanto ao valor da negociação, preparem-se para esta bomba. Mike Rocha está avaliado em incríveis 10,6 milhões de reais. E acreditem, este valor agradou em cheio ao nosso presidente Fenômeno, que não mede esforços para trazer este reforço de peso. No entanto, é importante sermos honestos com vocês. As negociações ainda estão em estágio inicial, sim. Vocês ouviram corretamente, estágio inicial. Esta notícia empolgante foi confirmada pelo comentarista esportivo Samuel Venâncio. Como todos sabem, no mundo do futebol, muitas reviravoltas podem acontecer. Portanto, torcedores do Cruzeiro, vocês não podem perder nenhum detalhe desta história emocionante. Fiquem ligados aqui no nosso canal para as atualizações mais recentes sobre esta possível contratação bombástica. E agora, para finalizar, pedimos que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações, deixem também suas opiniões nos comentários. Vamos criar um debate fervoroso sobre o que pode acontecer a seguir. Até a próxima, e que venha Mike Rocha para o Cruzeiro Esporte Clube.